Bom dia, gente! Vamos à nossa terceira aula e eu gostaria de saber, vocês deixem no comentário se o curso tá bom, se vocês estão aprendendo alguma coisa, se tá sendo interessante pra vocês, tá? Porque de início parece um curso infantil, né? Um curso meio, muito básico, mas não. A gente tem que lembrar que quando a gente não sabe alguma coisa, a gente tem que aprender B a barra. Então eu tô começando do básico, do básico, pra depois a gente ir evoluindo, tá? É que nem na escola, a gente primeiro aprende a fazer o A, o B, o C, pra depois a gente realmente começar a escrever, não é verdade? Então eu tô começando pelo básico e nada melhor do que começar explicando sobre a planta. Que nesses dois vídeos que eu postei aí, vocês terão bastante explicações sobre plantas. Então agora a gente vai começar a entrar num outro aspecto, na outra parte do cultivo da planta. Então hoje nós vamos falar sobre vários tipos de substratos, o que usar, como usar e pra que servem cada tipo de substrato e suas funções. Tá bom? Então vamos lá, começar essa terceira aula explicando. Então vamos começar, vamos começar pelos toquinhos que todo mundo adora, né? Todo mundo gosta, vê, acha bonito, todo riscadinho, não importa, vocês podem riscar de qualquer maneira. Isso aqui, ó, é um toco de caibro, tá? Ele é um caibro. É aquele caibro que ele dá o dobro dessa largura aqui, assim. Aí eu abro no meio e faço esses cortezinhos, tá bom? Então essa madeira aqui, ela tem que receber um trago, que seria o quê? Tirar-se o tanino dela. Tanino é um produto que, sei lá, eu não sei nem como explicar. É uma resina que tem dentro que ela tem que soltar, porque se você amarrar a planta direto, abrir ele no meio e amarrar a planta direto aqui, provavelmente a planta vai queimar, a raiz vai queimar, tá bom? Tirando o tanino, ele fica neutro. Então a planta adora. Madeira, ó, outro tipo, ó, muito bonito, ó, ó, tá vendo, ó? Eu abri ele ao meio, ele era o dobro disso aqui, eu abri ele ao meio. Isso aqui, eu achei isso aqui, ó, enterrado na terra. Então conforme eu tirei, ele tava, parecia que tava tudo podre aqui, mas olha o cerno dele. Totalmente novo, ó, duro. Então quer dizer, eu cheguei, lavei, esterilizei e vou fazer uso dele, ó. Porque as raízes vão adorar isso aqui, ó, porque tem mais reserva de água, de nutrientes que vão parando nessas canaletas, assim. Tá a mesma coisa nesses risquinhos aqui, tá bom? Madeira antiga, mas isso aqui é uma peroba, mas poderia ser isso aqui, ó, isso aqui é um cambará. É aquelas vigas que o pessoal usa muito em telhado. Eu vou tentar ser rápido aqui, porque eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês. Isso aqui, a famosa e proibida hoje, a venda, né, a fibra de chaxim. Há alguns anos atrás era o mais usado, é o melhor que existe para orquídeas, mas poucos têm acesso, ou bem dizer, ninguém tem quase acesso, porque tá proibido. Mas ainda existem pessoas que ainda tem em casa o chaxim antigo. Lavem ele bem, esterilizem ele com bicarbonato, botem pra secar, porque dá pra aproveitar, muitas vezes dá pra aproveitar um chaxim antigo aí, gente. Ó, esse aqui é antigo, ó, tá bom? Então, outro tipo de substrato, eu tô falando sobre substrato, tá bom? E a planta adora isso aqui. Ah, o que mais? Os toquinhos, os famosos toquinhos. Ó, toquinhos. De árvore catado no mato, ó. Tá vendo? Era um toquinho redondo assim, eu abri ao meio, ó. Virou, eu fiz dois, tá? A outra parte tá lá embaixo, tá? Então, aqui, eu também lavo. O que que eu faço aqui? Eu ensinei como esterilizar os toquinhos, né? Água com bicarbonato, dou uma encharcada nele com água com bicarbonato, penduro e deixo secar, tanto um como o outro. Quando pegarem toquinho no mato, se atente se a madeira não tá verde. Se atente se a madeira, o cerno dela interno é duro. Essas são as melhores. Se atente se a casca não vai soltar rápido. Se soltar, você chega um descasco, antes que ela descasque. E depois vocês plantam, tá bom? Nunca plantar em toquinho verde. Colher um toquinho. Vamos ver, esse toquinho aqui, ó. Bonito, esse aqui, ó. Mas ele tá verde. Cortou da árvore agora. Gente, põe no sol pra secar. Tem que secar esse cerno dele aqui, que ele tem. Ele tem resina, tá bom? Então, o que que acontece? Quando ele tá na árvore, a resina tá correndo tudo dentro dele aqui, ó. Não vai suar, transpirar e sair pra fora na casca, porque ela tá viva lá na árvore. Quando vocês cortam, ela tem a tendência de desidratar e secar. Então, essa desidratação acaba saindo pela casca. Se a planta tiver amarrada aqui, é bem provável que vá queimar as raízes que vierem grudar nela. Então, toquinho verde, põe-se pra secar. Não importa. Tenha um pouco de paciência. Às vezes, 5, 10 dias no sol pleno. No sol mesmo. Quanto mais rápido ele secar aqui dentro, mais rápido vocês vão poder usar. Acabou de secar? Esteriliza eles com água e bicarbonato. Deixa secar e depois você explanta. Tá bom? Mesma coisa esses tipos aqui, ó. Tá bom? Eu tô tentando explicar rápido essa aulinha, pra vocês entenderem cada substância. Eu ainda tenho muita coisa pra falar aqui. Outro toquinho também, ó. Tá bom? Se atentem quando vocês forem pegar toquinhos pra plantar suas orquídeas. Tentem pegar dessa espessura pra mais grosso. Não fiquem pegando galhinhos muito fininhos, porque eles tendem a apodrecer muito rápido. A não ser que seja de uma madeira muito fibrosa, tipo a goiabeira, a pitangueira, entendeu? Agora vamos dizer, você cata um de limoeiro. Cítrico é muito bom, tá? Os galhos de cítrico. Limoeiro, laranjeira, mexeriqueira e por aí vai. Tentem catar galhos assim, ó. Dessa espessura pra mais grosso. Tá? Pra vocês plantarem as suas orquídeas. Porque o que que acontece? Às vezes você pega uma micro-orquídea e quer colocar num galinho muito fininho. Ela pode até enraizar, mas logo, logo aquele galinho vai quebrar, vai apodrecer. E aí vocês vão ter trabalho depois de refazer tudo aquele plantio, sendo que a planta já estaria enraizada num toquinho, mais ou menos, dessa espessura. Vocês amarram aqui. Nunca plantem, nunca plantem. Eu tô falando de subseto, acaba entrando em outra coisa. Nunca plantem uma plantinha pequenininha com uma madeira larga desse tamanho. Ela bloqueia a ventilação. Parece que não, mas às vezes o vento vem aqui, ó. Vem de trás aqui, ó. Bate aqui, ó. Ela estando na espessura, mais ou menos, uma micro-orquídea plantada aqui, ó. O vento vem aqui, ó. E vai pegar nas laterais aqui, ó. Então vai ventilar a planta. Isso são coisas que eu tenho que explicar mais pra frente. Hoje eu vou falar sobre substrato. Então, já falamos de toquinho, de chaxim. Outro tipo de substrato que eu já ensinei a fazer, tem aí no canal. Simples de tudo. Os lequinhos, os cachepôs. As jangadinhas, tá tudo aí no canal, pra vocês verem. Hoje eu vou falar sobre, porque, fala assim, mais ou menos, isso aí é substrato? É substrato, gente. Vocês não estão pondo a planta aqui? Então é um substrato. A planta se utiliza do substrato pra se afixar. Tá? E daqui vem os nutrientes com a trouxinha e tudo mais. Ela precisa de um lugar pra ela se sentir firme. Tá bom? Então, é isso. Cascas. Não, aqui é a mesma coisa aqui. Aqui é uma placa maior, tá bom? Cascas. Eu me utilizo muito da casca de coco. Por muitos criticados. Mas, tá aqui no meu substrato, ó. Tá aqui no meu substrato aqui, ó. Ó. Isso aqui tudo é casca de coco, gente. Tá bom? A casca de coco. Vocês adquirindo ela, eu adquiro na feira livre, né? Peço pro rapaz que rala coco lá. Ele me dá. O ponto que ele tiver lá. E se ela quer levar tudo, se eu quiser levar tudo, eu trago de saco. Chego em casa, ela vem com uma camadinha de coco aqui, ó. Eu arranco tudo, tá? Deixo bem limpinho e boto de molho. A água vai ficando meio amarelada, parece que jogou iodo. Aí no outro dia eu vou lá e jogo aquela água fora. Coloco uma outra água limpa com bicarbonato. No outro dia, ainda apareceu um pouquinho de amarelo, eu jogo fora e coloco outra água. Até a água que eu jogar estar bem limpinha. Quer dizer, parou de sair aquele amarelo, o taninho. Tá bom? Então, casca de coco. Eu pico ela também, eu quebro ela, ó. Eu quebro ela. Me utilizo muito dessa casca. Ela me ajuda a eu não ter que ficar comprando casca de pinos, casca de macadâmia. Tá bom? Que eu vou chegar lá. Então, casca de coco. Outro substrato muito bom. E para substituir, tanto para plantar na cuia. A cuia tem que ser sempre bem furada. Como para quebrá-la e misturar com brita, brita, esfagno. Esfagno também vou falar, mas eu uso muito pouco. A minha palhinha, tá bom? Casca de coco. Vamos falar de substratos que mantêm muita umidade. Estamos falando do esfagno. Excelente. Ótimo. Indispensável em qualquer substrato. Pelo menos um pouquinho. Agora, quando usado em excesso, é um perigo mortal para a sua orquídea. Muito cuidado ao usar esfagno. Tem gente que vai plantar uma orquídea, faz um coquedama na bichinha, tocha em cima assim, ó. A plantinha aqui. Aí o rizoma já fica quase que embaixo do coisa. Ou embaixo. E a pessoa vem e amarra aqui, amarra a planta e acha que, nossa, que plantio lindo. Ficou maravilhoso. A plantinha aqui e o esfagno aqui. Conforme você molha isso aqui, isso aqui vai encharcar, vai demorar a secar, vai apodrecer suas raízes e provavelmente vai matar a sua planta. Cuidado com o esfagno. É indispensável o esfagno no substrato. Mas saibam colocar pedacinhos pequenininhos, sabe? Esfarela, mistura entre o substrato que vocês estão acostumados a usar. Então, esfagno é um perigo porque ele mantém muita umidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é indispensável para colocar no substrato. Por menor que seja a quantidade, você tem que colocar um pouquinho, tá bom? Ou alguma coisa que retenha umidade. Uma coisa que vem muito quando a gente adquire plantas em gardens, né? Mas é em gardens. Os orquidófinos mesmo, os orquidades profissionais, pouco usa isso. Tem alguns que usam, mas a maioria não usa não. Porque eles têm lá centenas de milhares e eles têm um tipo de regra para regar, tá? Que seria o quê? O chip de coco. Chip de coco. Lembra que eu desplantei aquela, eu tenho um vídeo aí que eu desplantei, falei sobre falhenopsis. Ó, veio esse substrato aqui, ó. Chip de coco. Observe que ele é macio e desfia fácil. Quando isso aqui molha, só Jesus na causa, gente. Para isso secar, demora uma semana e se secar. Então, muito cuidado quando adquirirem plantas que vêm com esse substrato, ó. Esfagno misturado com chip de coco. Chip de coco é isso aqui, ó. É aquele coco verde que a gente bebe a água, o pessoal manda para as fábricas, aquela sobra, eles picotam e fazem isso. Eu não aconselho ninguém usar isso, principalmente pessoas sem experiência. Eu, com a experiência que eu tenho, eu não uso essa porcaria, tá bom? Chip de coco não tem nada a ver com a casca de coco. A casca de coco é mais dura que peroba essa aqui, ó. Dura mesmo, não quebra. Agora, veja a diferença. Chip de coco, ó. Não estou nem fazendo força, ó. Parece uma espuma, ó. Você imagina isso molhado. Fica aí encharcado e ele estufa. Isso aqui é neutro. A água bate aqui. Pode pegar um pouquinho de umidade aqui, reter um pouquinho de umidade? Pode, mas muito pouco. Porque ela escorre. Não se esqueça que um coco armazena água dentro. Você entendeu? E ele não fica encharcado. Você já viu coco, quando vocês compram aqueles coco? O coco com a água dentro, ele vem encharcado? Não. Então, quer dizer, ele é neutro. Ele não deixa a água passar. Então, ele não se mantém úmido. E ele é um ótimo substituto para a casca de macadama. Deixa eu ver se eu acho alguma casquinha perdida. Porque eu tinha ido um pouco no substrato. No meu substrato antigo. Tenho. Tem algumas aqui, ó. Perdida. Que às vezes eu mostro no vídeo aí, alguns vasos e tem casca de macadama. Essas são antigas. Porque a casca de macadama, ela é excelente. Mas o preço dela ficou complicado. Aí fala, mas isso, tá tanto. Dá para comprar. Dá para comprar. Vai comprar para manter 300 vasos, 400 vasos, sei lá quantos vasos. Tem gente aí que tem mil, duas mil plantas. Vai comprar a casca de macadama para fazer isso aí. E aí, soma isso na ponta do lado. Você vai ver quanto saiu. Só a casca de macadama. Fora o restante que vai no substrato. Então, é por isso que eu falo que a casca de macadama é cara. Tá bom? Isso é a famosa casca de macadama. O que devemos nos atentar? Essa daqui está com isopor aqui dentro, tá? Quando a gente compra a casca de macadama, ela às vezes vem quebrada ao meio. Observe-se aqui dentro. Não tem nenhum pedacinho de castanha, hein, gente? Tirem aquilo. Tirem. Porque aquela castanha vai embolorar, vai mofar e pode criar um fungo e matar a sua planta. Então, muito cuidado com casca de macadama. Casca de macadama é boa quando ela vem bem quebradinha. Assim, ó. Tá? Quando ela vem assim, ó. Quebradinha assim. Tá bem? Casca de macadama. Excelente. O problema é o preço. Aí, chegamos na nossa famosa brita. Eita, britão, hein? Isso aqui eu mudei e não me desmudo mais. Abrita. Temos a brita número 1. E temos a brita número 0. Olha a diferença de tamanho. Eu, quando faço, eu misturo brita 1 com brita 0, quando eu faço o meu substrato. Vou diminuir a brita 0. Vou colocar menos brita 0. Eu colocava 50-50. Agora, eu vou colocar 70-30. 70-70 da grande, 30 da pequena. Por cento, tá? Se eu colocar 7 copos, vamos dizer assim, 7 copos dessa, eu coloco 3 dessa. Tá? Tô dando medida de copos, né? Mas deu pra vocês entenderem. Tá? Excelente. Neutro. Drenável, drena muito rápido. Ótimo para não se manter umidade. Não apodrecer raízes. Ótimo para quê? Para que evitemos lesmas e caracóis. Porque, como ela se mantém seca, a lesma não vai fazer ninho numa pedra seca. Porque ela sabe que ela vai se dar mal. Entendeu? Então, além de ser um substrato muito drenável, é excelente para se manter esses tipos de insetos longe. O que mais? A nossa famosa palhinha. Eu falo muito, mas muita gente não tem acesso, né? Quando quem tiver acesso, gente, for usar, mesmo que vá usar ela, vamos dizer assim, você vai forrar um pedaço de toquinho. Quando você plantou a planta, você vai colocar ela abaixo assim, ó. Cobrindo só a pontinha da raiz, você quer fazer isso aqui, ó. Sabe? Ó. E a planta aqui em cima, aqui, ó. Tá? Sempre faça, dá uns esticão nela assim, ó. Ó. Pra ela ficar mais aberta. Assim, ó. Mais drenável. Porque muitas vezes a fibra vem muito fechada. Ela vem muito fechada logo no começo. E aquilo pode armazenar mais água. Ela tendo assim, ó. O vento vai vir e vai secar ela mais rápido. Vai manter a umidade necessária para a planta, mas ela vai drenar mais rápido. Eu sou adepto de um substrato bem drenável. Não tenho dor de cabeça depois com podridão, com fungos e bactérias. Embora acontece, mas quanto mais a gente puder evitar, melhor. Bom, acho que eu já falei da brita, já falei da palhinha, já falei da casca de macadâmia, já falei da casca de coco. E também já falei do chip. Esse é um perigo, essa mistura. Vem muito em falhenopsis. Quando você compra a falhenopsis, ela... Vocês olham o substrato, tá cheio disso aqui, ó. Sfagno com chip de coco. Não é casca de coco, tá? Chip de coco. Isso aqui molhou, demora uma semana, dez dias para secar. É um perigo, tá bom? Então, falamos já de substrato. Ah, faltou um que eu não tenho aqui, que eu falo que vou comprar e acabo esquecendo e não compro. O carvão. Carvão quebrado em tamanhos assim, ó. Ó, igual essa brita número um. É, tem que ter um pouco, pelo menos, no substrato de vocês. Tá bom? Por quê? O carvão. Aí falam, o carvão retém os sais, retém os coisas. Retém, mas também ele segura também os nutrientes mais tempo no substrato para que a planta absorva. Tá bom? E outra, você não vai ficar jogando ali todo dia a coisa e vai deixar aquele negócio um veneno. Não é assim também, não. Pessoal, eles massacram muito, mas acabam usando. Então, colocar um pouco de carvão sempre na mistura de vocês, ó. Tá vendo? A minha mistura é essa, ó. Casca de coco, brita, esfagno e palinha. Palinha. Vou colocar um pedaço pequeno aqui para vocês terem uma observada. Ó, casca de coco, substituindo a casca de macadâmia. E a casca de pinos. Ah, outra coisa também que eu não falei da casca de pinos. Casca de coco, brita, palha, esfagno. Aqui tá faltando por carvão. Tem gente que se utiliza, e eu vou me utilizar também, os caquinhos de telha. Telha, pelo amor de Deus, entenda. Telha não é tijolo baiano. O que é tijolo baiano, Wilson? Tijolo baiano é aquele tijolo que você constrói em uma casa. Aquele tijolo de abóbora, cheio de fundo assim. Aí, o que acontece? Isso aqui é tijolo baiano. Olha o que acontece quando o tijolo baiano tá molhado por muito tempo. Olha, olha, olha. Vocês estão vendo isso? Deixa eu até ver na câmera se vocês estão vendo isso. Ó, ele esfarela. Ele vira um mingau. Você imagina, isso aqui ele tá só úmido. Imagina ele molhado. Isso é tijolo baiano. Então, quando se utilizarem de cacos, usem cacos de telha. Eu vou até jogar fora isso aqui, não vou colocar no meu substrato. Não, eu te coloquei aqui pra usar de exemplo. Usem caquinhos de telha. Sempre quebrados. Nesse tamanho assim, ó. Tá vendo? Neste, ó. Não mais que isso, tá bom? E misturem, caso queiram usar. A caco de telha, aquela telha vermelha. Tá bom? Não se utiliza. Ah, o tijolo baiano, ele é assado também. Não, mas ele com excesso de umidade, ele esfarela, vira uma papa. Aquilo vai acabar com tudo. Vai fazer sua planta ficar atolada numa lama. Tá bom? E ali gera fungos e bactérias. Então, esses são os substratos que são mais usados na orquidofilia. Não, tudo que eu falei aqui é usado. São os toquinhos, a fibra de chaxim, a palhinha que só eu comento. Não sei se mais gente usa. Se alguém usa aí, comenta comigo se dá certo com vocês também. Tá bem? O lequinho, o cachepô, a jangadinha, as placas de madeira. E nunca se esquecendo, quando forem usar esses tipos de madeira, seja este ou seja este, nunca deixem de deixar de molho para tirar o tanino. Tanino é venino para plantar. Toquinho, quando catarem um toquinho, digamos, ai ó, o minha vizinha ali cortou um pé de limoeiro, eu vou catar uns galinhos. Catou uns galinhos, tá verde? Bota no sol, pelo menos uns cinco dias, mas só o sol mesmo, sol quente. Para ele secar bem a parte interna e a seiva dele, tá bom? Quando forem catar um outro tipo de toquinho, que não seja desses, desse da limoeiro, goiabeira, pitangueira, catarem um toquinho. Observe se ele tem estrias. Se ele criou esses tipos de funguinho aqui, ó, pequenininhos. Não aqueles grandão que toma conta de cítricos, hein gente? Aquele fungo é maléfico. E se ele tem estrias? Quanto mais porosa for a madeira, melhor é a casca. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um toquinho de café. Ó, ó como ele tem estrias, ó. A planta gosta, tá? Esse aqui é um toquinho de caibro. Esse é um caibro. Mas olha aqui o que a natureza fez pra mim, ó. Ó, eu só tive... Eu só tive que lavá-lo, escovar e tirar toda a sujeira dentro disso aqui, esterilizar com água e bicarbonato. E aí, a planta vai grudar nisso aqui que é uma maravilha. Outra coisa, chip de coco. Muito cuidado quando pegarem plantas com chip de coco. Depois eu vou falar sobre plantas. Hoje eu quero falar sobre substrato. Tá bom? Então eu acho que deu pra entender. Uma mistura boa. Pra quem quer fazer um mix. Então seria a brita. Pra quem tem acesso, casca de coco. Pra quem não tem, pode usar a casca de pinos. Mas comprem pinos com qualidade. Os pinos brasileiros são uma porcaria. Um veneno mortal. Porque estão ensacando pinos verde. Sem trato. Tá? Então quando adquirem pinos, adquiram com referência. Ó, essa casca de pinos é realmente boa. É tratada. Aí vocês podem usar. Porque tem muita gente que gosta da casca de pinos. Ponham brita zero e brita um. Brita zero menos, brita um pouquinho mais. Tá? Porque a brita zero, ela fica muito compacta. Ela fica muito apertada quando você coloca assim. Então, ela pode até reter um pouco mais de umidade. E dificultar a raiz de penetrar. A brita, a brita número um. Ela já, ela já dá o espaçamento por si mesmo, ó. Ela cria vãos, ó. Tá vendo? Quando ela tá junta. Fora que você vai ter casca de coco misturado. Esfar que vai distanciar essa planta e vai deixar assim. E aí a planta vai distanciar esse substrato. Não planta. E vai distanciar esse substrato. E a planta vai ter mais facilidade de entrar com a raizinha aqui dentro. e se afixar. Tá bom? O que mais? O substrato tem a função do quê? Além de servir para a planta se afixar. É onde fazemos a nossa adubação. Seja ela orgânica, seja ela foliar. Por quê? Toda... É um conselho. Não é uma ordem e nenhuma intimação. Sempre que vocês adubarem com foliar. Não saiam só molhando as folhas. Achando que aquele escorridinho vai ajudar em alguma coisa. Pode até ajudar. Desse tamanho, sendo que você poderia ajudar desse tamanho. Se você molhar o substrato. Tá bom? O carvão. O pessoal fala do carvão. Quem gosta de plantar só em carvão. Não condeno de maneira nenhuma o carvão. Dizem que o carvão ele retém os sais, né? Com o tempo ele vai retendo os sais. É a mesma coisa que falam do adubo orgânico. Que decompõe substrato. O carvão também, gente. Ele demora de um a dois anos ou mais. Para ele realmente ficar com aquele aspecto de branquinho. Ele fica com umas manchinhas brancas. Que são os sais. Os sais. Que na maioria das vezes estes sais. São derivados do adubo foliar. Aí vão lá e falam o adubo orgânico decompõe. Então, quer dizer. Então, para quem usa carvão. O perigo é usar o foliar. Porque o foliar ele encharca o carvão. O carvão seca rápido. Só que o carvão é um filtro. Tanto é que tem os filtros de água. Se usava muito carvão. Vela de carvão. Ele filtra toda a impureza e mantém dentro dele. A mesma coisa é quando você adubo. Vamos dizer que isso aqui fosse carvão. Porque eu não tenho carvão aqui no momento. Isso aqui fosse carvão. O adubo foliar vai entrar nesse carvão. Vai ser filtrado. Vai sair a água lá embaixo. Que está no... E o resto vai ficar aqui dentro. Então, quer dizer. Está aí mais um problema do adubo foliar. Já para quem gosta de meter o pau em adubo orgânico. Que diz que decompõe. Então, o adubo foliar é perigoso para quem usa carvão. Seja ele só plantado no carvão ou alguns pedacinhos aqui dentro. Aqueles pedacinhos não deixam de ser carvão. Vão prender os sais também. Tá bom? Então, mas não se apeguem a isso. Façam o substrato de vocês e se utilizem do carvão sim. Por quê? O carvão é rico em potássio e magnésio. Coisa que não vem na maioria dos adubos foliares. É o magnésio. Então, a planta precisa de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. O que nós fazemos quando nós colocamos um adubo orgânico? Na maioria das vezes, o adubo orgânico tem torta de mamona, rica em nitrogênio. Farinha de osso, rica em cálcio e fósforo. O que mais que nós colocamos? Farinha é pó da casca de ovo. Eu estou falando do meu adubo, tá? Pó da casca de ovo, rica em cálcio e potássio. O que mais que a gente coloca? A cinza, rica em potássio, rica em magnésio, assim como o carvão. Tá bom? Então, quer dizer, um adubo orgânico é muito mais composto com nutrientes que a planta realmente necessita do que um foliar. Não estou condenando o adubo foliar. Ele é muito bom. Tá bom? Mas eu estou dizendo o que a planta precisa. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Temos tudo isso no adubo orgânico. Temos nitrogênio, fósforo, potássio no adubo foliar. Temos cálcio e magnésio? Temos uma fração desse tamanzinho assim. Pode ver que a maioria do pessoal fica, olha gente, complemente com um pouquinho de cálcio e um pouquinho de magnésio a sua adubação foliar. Então, quer dizer, porque vem muito pouco. Não é o que a planta precisa. Ela precisa de mais. Mas esses cinco itens são os necessários para uma planta. Mas isso eu vou falar depois. Eu estico as coisas aqui. Tá vendo? Eu estou dando uma aula, mas ao mesmo tempo estou dando um monte de dica. Então, os substratos principais e mais usados estão aqui nessa mesa. Tá bom? Fora a natureza. Que tem gente que pega uma planta, tem um sítio, tem uma chacra, vai lá e amarra numa árvore. Aí a conversa é outra, né? Aí a conversa é outra. É outro tipo de substrato. Mas para a gente que temos um orquidário assim, restrito à nossa residência, esses são os principais substratos usados para fuma orquídea. Tá bom, gente? No próximo vídeo, eu devo comentar com vocês, passar para vocês, onde plantar a minha orquídea. Se eu devo plantar num vaso, se eu devo plantar num toquinho, se eu devo plantar num lequinho, num toquinho, que tipo de substrato eu devo usar. Tudo que eu falar na próxima aula não vai ser regra. Apenas orientação. Tá bom? É assim como foi essa daqui, ó. Esse aqui é o meu substrato, ó. Ah, não esqueci, né? No meio do substrato eu sempre coloco aquelas bolinhas de isopor. Agora eu não consigo pegar elas, mas elas estão aqui, ó. Se vocês olharem aí, elas estão aí, ó. Essas bolinhas brancas aí, ó. Elas ajudam a deixar o substrato mais fácil para a planta entrar com suas raízes mais fofinho. Tá bom? Porque o isopor, ele não retém umidade. Tá bom? O que retém umidade é o esfagno, a palha, mas a palha retém, perto do esfagno, ela retém 30%. Vamos dizer, ela só retém 30% de umidade perto de 100% do esfagno. Tá bom? Então, acho que é isso, né, gente? Acho que já deu para dar uma ajudinha para vocês em matéria de substrato. Como é que eu faço o meu substrato? Já tem aí no canal. Tá bom? Mas eu ainda vou pegar no curso, vou mostrar eu fazendo plantas, alguns plantis aqui. Usando o meu substrato, aí eu explico melhor como é que eu faço. Mas tem no vídeo aí, no canal. Tá bom? Tem no canal aí como é que eu faço o meu substrato. Eu ainda quero fazer nesse vídeo, pelo menos, um pouquinho do adubo que eu uso aqui, mostrando para a gente acoplar dentro desse cursinho nosso. Tá bem, gente? Então, quer dizer, eu estou dando já uma... Como que se diz assim? Eu estou dando uma dica do que vem para frente nesse curso. Esse curso eu quero fazer ele o biabá mesmo. Para quem assistiu o primeiro e fala, ah, esse curso vai ser uma chatice. Calma. Vamos com calma que a gente vai chegar lá. Vai chegar onde vocês querem. Onde a pessoa que já tem um pouco de conhecimento quer chegar. Tá bom? E contem comigo por que precisarem, tá? As dúvidas vocês deixam nos comentários. E eu vou tentando responder, tá bom? Quando for do curso, deixem as dúvidas decorrentes. A aula, ou as anteriores, ou a essa, tá bom? Para a gente ir por etapas. Na vida da gente, a gente não pula etapas. Vamos por etapas. Começamos pela planta, agora chegamos no substrato. Depois nós vamos para os locais de plantismo. Onde eu posso plantar num toquinho, onde eu posso plantar numa cuia, onde eu posso plantar num vaso. E cada função de cada meio de cultivo. Que seria o vaso, o toquinho, como é que eles funcionam. Tá bom? É isso só que eu tenho por hoje. Para essa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, ou achem que eu devo mostrar, falar diferente, explicar novamente. A gente tenta explicar no decorrer das aulas. Tá bem? Isso aqui é o que a gente pode se utilizar. Nunca se esquecendo. Tirar o tanino deste tipo de madeira. Principalmente caibros, tábuas, tábuas e cuias. Tá? Tirar o tanino. Não deixem de tirar o tanino. Por quê? Às vezes a gente vai lá e... Ah, eu fiz um toquinho tão bonitinho. Que biriri, biriri. Vai lá e planta a planta aqui. E a planta, quando ela começa a despontar a raiz, ela bate aqui. E a ponta da raiz queima e seca. Por quê? Não tirou o tanino. Tem que deixar essa madeira neutra. Sem perigo para a planta. Tá bom? Vai por mim que vocês vão se dar bem em matéria de plantio. Nesses tipos de madeira. Tá vendo, ó? Isso aqui é um... Mógnum. Aí fala... Mas Mógnum? Mógnum? Tá bom. Mógnum. Eu vou mostrar uma coisa que não deveria entrar no curso, mas eu vou mostrar. Tão vendo essa placa aí? Tá vendo essa placa aí? Isso aí é uma valqueriana. Isso é uma valqueriana. Deixa eu ver se eu tô mostrando mesmo esse trem aqui. Caramba. Ó. Isso é uma valqueriana. Isso aí é Mógnum. Pera aí. Rapidinho. Aí a gente já finaliza essa coisa. Tá vendo esse aí? Essa placa aí. Isso é Mógnum. Pega ou não pega? Olha as raíscas saindo por baixo. Olha as raíscas saindo por trás. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá bom, gente? Então, temos aqui, ó, todos os nossos tipos de substratos mais usados na orquidofilia. Tá bom? Olha aqui, ó. Casca de coco, brita. O isopor, ele é utilizado muito para sistema de dreno. Colocar sempre no final do vaso. Nunca deixem de colocar dreno abaixo do substrato. Tá bom? Seja ele isopor, seja ele caco de telha, seja ele brita as grandes. Tá? A brita número um, sempre, como meio de dreno. Tá? E essas pititicas aqui, ó, são a brita zero. Tá bom? E cuidado com isso aqui, ó. Chip de coco com esfagno. Tá bom? Então, é isso, gente. Está aqui feito o videozinho aula três substratos. Tá bom? Depois nós vamos mostrar onde plantar a minha orquídea. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Não deixem de se inscrever e compartilhar com o pessoal o nosso cursinho aí. Que ele vai se avançar aos poucos. Tá bom? Ele vai ficar bem avançado. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem em paz e até a nossa quarta aula. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.